O sol me leva um guiço de sucesso A nova no alto de beleza Se eu faço um beijo pico da natureza Vê só o que eu vou fazer prazer O lindo pra mim é só cinzeiro Carão e do louco é o seu refrão Prego o seu filho trazendo alento Pra chegada da chuva do sertão Vê a terra rachada no resfeto E o sol me descer Ei pessoal, amanhã sexta-feira dia nove Em a casa de vidro, ponto de cultura Vamos ter o show da banda em que tal ou ju Com os alunos de percussão do grupo Coró de pau Venham todos comer a quinze reais Certo? Vamos curtir música, dançar, ver filme, comer Ser feliz, se embora Libera o resfeto e campou Na pisada do Maracatu Não curtir música, dançar, ver filme, comer Não curtir AA Isso tá waitedântica, é essa! É essa foi! Essa foi.